Olá pessoal aqui é o Daí Ribeiro pessoal hoje eu vou aplicar pessoal ureia nas plantas pessoal mas tem que ter muito cuidado para não aplicar com muita quantidade de ureia senão pode matar a planta então pessoal uma colher de sopa é mais ou menos aqui eu tô usando isso aqui ó uma colher de sopa é mais ou menos aqui pessoal eu tô usando de ureia mas eu só aqui em 10 litros de água 10 litros de água pessoal não pode passar é uma colher de sopa para 10 litros de água a ureia para aplicar nas plantas pessoal mistura bem até ela dissolver a ureia dissolver completo e depois pessoal joga nas plantas entendeu não pode pessoa ultrapassar a quantidade porque pode queimar as raízes das plantas entendeu então é uma colher de sopa para 10 litros de água você mistura e joga nas plantas aqui vai turbinar as plantas e vai fazer com que essa a planta cresça verdinha e com bastante potência pessoal uma colher de sopa de de ureia para 10 litros de água o pessoal tô colocando aqui no regador e eu vou brincar nas plantas pessoal e vocês podem ver ó vai turbinar as plantas desse jeito aqui pessoal não não vai trazer prejuízo para as plantas de plantas porque a medida certa não tá ultrapassando entendeu pessoal é desse jeito aí pessoal muito obrigado aí valeu e valeu E aí